Saudações pessoal, estamos aqui na WR Preparando ainda para sair Olá, tudo bom? Que bom te ver aqui, a KK está por aí André, Ana, mulher do Kleber Vamos, caralho Pô, maior quadrilha chegou aí, tio Caraca Que bom te ver aqui, cara? Chegou uma galera boa agora, viu? Você vai render Vai ser da hora, vai ser da hora, mulher Nossa senhora! Vai parar o trânsito lá Para o trânsito lá E aí, Clebão Fiquei longe só para te conhecer, mano É isso aí, galera Vou desligar por aqui, abraço